O Ceará noticiou hoje que em 2010 houve um aumento do número de assassinatos em 31% da comunidade LGBT. Lamentavelmente, por mais que esta casa e a sociedade tenham discutido, debatido ações contra a homofobia, a homofobia tem crescido. E é lamentável que, de um ano para o outro, nós tenhamos um aumento de 31% de assassinatos da comunidade LGBT. Isso vai de encontro à Constituição Federal do artigo 5º, que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade, a liberdade, a igualdade, a segurança. Com a palavra o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Senhora Presidente, Rosso de Freitas, quero registrar.